Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, hoje no debate do Estado da Nação, as instituições vivem em sobressalto. Comparando com as cenas de pancadaria nos ministérios do Governo anterior, comparando com as demissões sucessivas, dia após dia, no início de um Governo de maioria absoluta, devo-vos dizer que estamos conversados sobre sobressalto nas instituições. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, este é um Governo de inação. Dizem os deputados do Partido Socialista, os mesmos que, ao menos de 15 dias atrás, acusavam o Governo, decidia muito rápido e decidia muito porque estávamos em vésperas de eleições europeias. Estamos conversados. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido Socialista, o Governo é arrogante. Pedro Nuno Santos, 2 de Julho de 2024. Pedro Nuno critica Governo por falhar acordo com polícias. Diz Pedro Nuno Santos, o que fica é o fracasso. Não vou acusar de arrogância, vou só acusá-lo mesmo de precipitação. É preciso ter calma, Sr. Deputado. Não julgo o Governo um dia antes de resolver os problemas que os senhores deixaram para o Governo criar. Vamos então ao sobressalto nas instituições, vamos então à arrogância, vamos então à inação, vamos então saber o Estado da Nação. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi o Partido Socialista que aumentou o subsídio de risco das forças e dos serviços de segurança em 300 euros? Não, foi o Partido Socialista que criou o problema. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, também foi o Partido Socialista que recuperou a integralidade do tempo em atraso na escola pública dos professores? Não, mas foi o Partido Socialista que criou o problema. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi o Partido Socialista que libertou a iniciativa privada e reverteu as restrições iníquas pessoas ao alojamento local? Não, mas foi o Partido Socialista que criou o problema. Também foi, Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, o Partido Socialista que pretendeu e pretende baixar os impostos para os jovens até aos 35 anos e reter o nosso talento? Não, não foi o Partido Socialista e o Partido Socialista é contra. Foi o Partido Socialista, Srs. e Srs. Deputados, que isentou do pagamento de impostos os jovens na compra da primeira habitação? Não, não foi o Partido Socialista, apesar de ter governado nos últimos oito anos? Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi o Partido Socialista que aumentou em 50 euros os beneficiários do complemento solidário para idosos, que acabou com a condição de recursos e que comparticipou em 100% os medicamentos dos beneficiários do complemento solidário para idosos? Não, apesar de terem governado nos últimos oito anos. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi o Partido Socialista que recuperou o tempo em atraso nas cirurgias dos doentes oncológicos? Não, mas foi o Partido Socialista que deixou o Serviço Nacional de Saúde num caos e governou nos últimos oito anos. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi o Partido Socialista que regulou a imigração para recebermos como humanismo quem procura o nosso país para cá viver e trabalhar? Não, mas foi o Partido Socialista que desregulou a imigração e que governou nos últimos oito anos. Srs. Deputados do Partido Socialista, já agora, Sr. Primeiro Ministro, me permite um parênteses aqui relativamente à imigração. É precisamente neste tema em concreto, nesta política em específico, nesta decisão do Governo que eu creio que as águas ficam mesmo bem separadas. Sr. Primeiro Ministro, Srs. e Srs. Membros do Governo, quando temos o Chega a dizer que nós devíamos ter ido mais longe na regulação da imigração, quando temos o Partido Socialista a dizer que nós fomos longe demais, é sinal que nós estamos no centro, na moderação, a decidir bem no nosso espaço político, que é o centro da moderação e do bom senso. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi o Partido Socialista que decidiu a nova localização do aeroporto de Lisboa. Não, não, mas sejamos justos. Não, não, mas sejamos justos. Não, não, mas sejamos justos. Srs. e Srs. Deputados do Partido Socialista decidiu três aeroportos, o Primeiro Ministro é que não o deixou e mandou recuar. Srs. e Srs. Deputados de todas as bancadas, quem tudo isto decidiu foi o Governo. Quem tem mais para decidir é o Governo que está a cumprir o seu programa eleitoral, que foi aqui, aqui legitimado neste Parlamento. Termino dizendo, Sr. Primeiro Ministro, que a maior testemunha do cumprimento do programa eleitoral é o povo português. Dois. Obrigado. Dê-vous, Rita. Dê-vous. Dê-ou. Dê-vous. Se-four de km Godard Sle 시�аты.